Olá pessoal, aqui é a dupla Sandro e Alain de São Carlos, Santa Catarina. Dupla Sandro e Alain está parabenizando o grande programa Germânica em Festa. A Rádio Germânica de Arroio do Padre Rio Grande do Sul, que no dia 24 de novembro estará completando 16 anos de sucesso. Então, parabéns a ela e ao nosso grande amigo locutor, Márcio Belli, que é o administrador da página Programa Germânica em Festa. Então, com vocês a partir de agora, a nova música em primeira mão. Dupla Sandro e Alain, parabéns Germânica em Festa. Parabéns Germânica em Festa, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns ao nosso grande locutor, locutor, Márcio Belli. Parabéns Germânica em Festa, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns ao nosso grande locutor, locutor, Márcio Belli. A Germânica em Festa traz cultura alemã, o melhor das bandinhas do alemão quer dançar. Música alemã, pomerana e bandas, também toca com o Sandro e Alain. Parabéns Germânica em Festa, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns ao nosso grande locutor, locutor, Márcio Belli. Parabéns Germânica em Festa, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns ao nosso grande locutor, locutor, Márcio Belli. Então parabéns ao programa Germânica em Festa, pelos seus 16 anos, dia 24 de novembro. E essa foi a nova música da dupla Sandro e Alain. Música alemã, pomerana e bandas, também toca com o seu aniversário.